O casal de 21 e 22 anos, eles vieram aqui até a Goiânia comprar drogas, comprar maconha, cerca de 6 quilos da droga já prensada por um valor de 12 mil reais. E eles compraram isso, fizeram toda essa negociação, como você disse, pelas redes sociais, por uma importante rede social que tem na internet. E quando eles estavam voltando para casa, a polícia, já sabendo desta ocorrência, fechou o cerco ali na região noroeste na tentativa de identificar este casal que acabou sendo preso. Quem vai dar todos os detalhes para a gente é o pessoal do COD, que agiu junto com o pessoal da Polícia Militar do Tocantins e vai dar mais informações ao Capitão Castanheira. Capitão, boa noite. A partir do momento que vocês receberam a informação desse possível transporte da droga para o Tocantins, vocês fecharam o cerco ali naquela região, não é isso? É isso mesmo, Douglas. Boa noite a todos. O Comando de Operações de Divisas tem desencadeado diutornamente diversas operações pelo Estado de Goiás. E na madrugada desta terça-feira, nós conseguimos, em parceria com a Polícia Militar do Tocantins, nós conseguimos realizar a abordagem a um ônibus do transporte de passageiros que realiza a movimentação entre Goiás e o Estado de Tocantins. Ao proceder à busca no compartimento de bagagem de um casal, nós encontramos essa grande quantidade de drogas, de maconha, os quais totalizaram cerca de seis quilos. Capitão, agora o horário para eles fazerem o transporte também é um horário assim que eles achavam que não teria nenhum problema, né? Não iria encontrar nenhum obstáculo. Sim, é importante enfatizar que as nossas operações ocorrem dia e noite, diutornamente, diariamente. Nós estamos presentes em toda a malha rodoviária do Estado de Goiás, presente em todo o Estado de Goiás. No caso específico, eles optaram pela realização do transporte durante a madrugada para burlar a fiscalização policial e, no entanto, nós estávamos lá presentes. É importante, Douglas, enfatizar e conscientizar a sociedade que a abordagem, momentaneamente, a sociedade reclama, a população de bem, às vezes reclama que vai atrasar cinco, dez minutos da viagem, mas é importante a gente enfatizar que a gente, a partir daquele momento que nós realizamos a abordagem, retiramos dois traficantes de circulação e apreendemos grande quantidade de drogas, nós garantimos a segurança dos demais passageiros naquele ônibus. Agora, um detalhe que chama a atenção foi como a negociação foi feita, né? Sim, a negociação foi realizada, segundo os abordados, por uma rede social. E aí eles vieram ao Estado de Goiás buscar essa grande quantidade de drogas e estariam remetendo para o Estado de Tocantins. Nós estamos de olho nas organizações criminosas que estão realizando a movimentação, especialmente de drogas, drogas voltadas para o tráfico interestadual e o COD está presente em toda a malha rodoviária do Estado de Goiás para justamente coibir essa movimentação ilegal. Capitão, qual a história desses dois envolvidos? A mulher sabia que o companheiro estava fazendo esse transporte de drogas, já que ele já tinha passagens pela polícia? Sim, é bom enfatizar, né? Ele já tem registros criminais. Inicialmente, ele falou que a droga era tão somente do homem, né? Mas, no entanto, a mulher confessou que sabia do transporte ilícito. Ela até nos relatou que havia sido convidada para que pudesse disfarçar e não chamar a atenção da fiscalização policial. Agora vai responder para o tráfico interestadual de drogas e cabe agora à polícia civil tentar identificar quem são os traficantes que estão fornecendo essa droga aqui na capital. Sim, é importante. O trabalho continua, o trabalho é contínuo, né? Nós temos o objetivo agora de identificar quem é a organização criminosa que fez essa movimentação, essa venda e quem iria receber essa droga também no estado de Tocantins. Silvia, a gente sabe aqui que o trabalho do COD é muito importante, né? Várias toneladas de drogas já foram tiradas de circulação somente neste ano. Eu fiz até uma brincadeira com o capitão recentemente. E faz de novo, quantas toneladas foram apreendidas esse ano? Esse ano estamos aproximando das 40 toneladas, então somente no ano 2021. Eu quero ver quando ele pegar esses picadinhos aí de 6 quilos, 10 quilos para ele fazer a totalização, se ele vai conseguir falar para mim a quantidade exata que o COD já tirou de circulação de drogas. É uma brincadeira que eu sempre faço com o capitão Castanheira porque a gente valoriza o trabalho do COD que vem realizando com certeza juntamente, inclusive com a Polícia Rodoviária Federal, um trabalho ostensivo que vem dando aí tranquilidade para a sociedade, Silvia.